Há séculos, a humanidade vem tentando descobrir a existência de seres de outro planeta e pode estar mais perto do que nunca de descobrir a verdade oculta. Seria eles seres de outro planeta? Uma raça mais evoluída? Estaria o governo escondendo informações da humanidade? Eu sou Tiago Moussato, narrador dos Segredos Escondidos e aqui estão os maiores avistamentos de OVNIs. Se você gostar desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Pará, Brasil, 1977 Moradores da ilha de Colares avistam estranhas luzes que a princípio parecem hostis, mas a verdade ainda estava por vir. Após serem expostos à luz dos objetos, coisas estranhas acontecem. As primeiras reações foram paralisia e queimaduras na pele. Toda a operação no local foi comandada pelo capitão Iuranji Bolivar Soares Nogueira, de Holanda de Lima. Várias fotos de luzes foram gravadas, mas os militares permaneciam céticos. Após quatro meses, a operação foi encerrada sem nenhuma descoberta. Porém, em 1997, duas décadas depois dos acontecimentos, o capitão que comandava a operação concedeu a entrevista aos ufólogos, onde ele contou as suas experiências. Porém, algo estava prestes a acontecer. Três meses após a entrevista, ele foi achado morto em sua casa, depois de aparentemente se enforcar usando o cinto de seu roupão. De acordo com o ufologista Jacks Valley, vários indivíduos foram mortos com o contato das luzes disparadas sobre eles. E o que mais chama a atenção nesse caso, é que os ferimentos foram causados pela radiação que foi emitida pelas luzes. E algumas pessoas ficaram com cicatrizes em seus corpos causadas pelas luzes do céu. Mas, o que seria essas estranhas luzes? Estaria ela aparecendo em todos os lugares do planeta? Estaria ela aparecendo em todos os lugares da vida. sobre vários objetos não identificados. 19 de setembro de 1976, dois pilotos relatam perca total sobre seus jatos quando se aproximam de um objeto desconhecido. Outra aeronave também formou falha de sistemas de armas ao tentar abrir fogo contra o objeto. Ela foi enviada para abater o OVNI, decolou mais de 280 quilômetros da capital e na metade do caminho apresentou falhas. O piloto teve que retornar à base. Porém, a perseguição não termina por aí. Uma nova perseguição foi feita. Dessa vez, outro caça consegue se aproximar. O piloto diz que o objeto teria 45 metros de comprimento. Segundo o piloto, o objeto teria luzes coloridas e de dentro do objeto de 45 metros, sai uma pequena nave que se aproxima dele. Misteriosamente, os sistemas da sua aeronave falham, prejudicando a comunicação com a base. O piloto desvia do objeto e o objeto volta para a nave mãe. O que fica mais estranho ainda é que o objeto sobe a 10 mil pés em uma velocidade acima de 24 mil quilômetros por hora. Não existe nenhuma aeronave no planeta que possa atingir essa velocidade. Isso nos mostra que não estamos sozinhos no meio do universo. Mas de onde eles vieram e como chegaram até o nosso planeta? Com certeza logo teremos essa resposta. Se você gosta de conteúdos como esse, deixe aqui nos comentários que vamos elaborar para você diversos vídeos sobre o assunto. Ah, e se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder conteúdos semanais. Eu vou ficando por aqui e este é o canal Segredos Escondidos. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal.